E aí, galera! Nessa videóloga a gente vai ver como desativar o download automático de drivers no Windows 10. É o seguinte, muita gente está passando por esse seguinte problema. Está desativando a opção de baixar o driver no Windows 10 e, mesmo assim, o sistema está baixando o driver, mesmo estando desativado. Muitos dos problemas que o Windows 10 apresenta é porque você fez a atualização direta do Windows 7 ou do Windows 8 para esse sistema. Então, eu recomendo vocês fazerem uma instalação limpa, formatar seu computador e instalar o Windows 10 de forma limpa. Então, é o seguinte, o processo de desativar a atualização de driver é o seguinte. Você clica no botão direito de iniciar, vai em sistema, proteção do sistema, hardware, configurações de instalação do dispositivo e marca essa opção aqui, não. Pronto, o dispositivo poderá não funcionar como for esperado. Ele não vai baixar o driver, né? Clique em salvar alterações. Pronto, clique em OK e reinicie o seu computador. Eu não vou reiniciar agora, mas você deve reiniciar ele aí. Mas, mesmo assim, o sistema baixar drives, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que instalar esse programa aqui, ó. Instalar não, você vai baixar ele e vai executar. Ele não é instalável, é só executável, né? Você vai baixar ele, vai executar ele assim, dessa forma. E vai aparecer isso aqui, ó. Clique em avançar. Ele vai verificar por atualizações do sistema, no caso aqui, ó. Quais atualizações tem disponíveis. Pronto, depois dele buscar as atualizações, você vai clicar aqui, ó. Em Hide Updates. Esconder atualizações. Você vai selecionar a atualização do driver do seu dispositivo que você não quer que baixe novamente. Você vai selecionar, vamos supor que seja essa aqui. Mas, no caso, não é. É só um exemplo. No caso aqui, eu não tenho nenhum driver no sistema que precisa ser instalado. Mas, se for no seu sistema, você vai selecionar a atualização do driver que está baixando sem o seu consentimento. Está baixando mesmo, você desativando. Vai selecionar ela e vai clicar em avançar. Pronto, aqui ele vai ocultar a atualização e ela não vai mais ser baixada e nem vai aparecer mais no Windows Update. Então, vamos terminar aqui. Vamos esperar. Pronto, é isso. É, a tarefa foi concluída, né? Veja que ele concluiu com sucesso aqui. Essa atualização aqui, no caso, não vai aparecer mais e também não vai ser baixada mais. Então, eu vou clicar em fechar aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, clique em gostei e até mais. E aí E aí